Olá pessoal, chegando por aqui mais um Aliadas Fashion, lembrando que o Aliadas Fashion é um oferecimento de cheiro da casa. E hoje está aqui comigo a Kathleen Hoffman, que é uma das nossas queridas colunistas, e a gente vai falar sobre alfa e ataria, que é uma tendência aí que vem bem forte no outono e inverno. Tudo bem, seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada, Giana. Realmente, essa é uma das tendências mais fortes desse 2023, e eu acho que é a tendência que mais abrange todos os estilos e a tendência mais fácil da gente trazer para o uso do dia a dia. E Kathleen, vamos começar falando da alfa e ataria clássica, né? Até para o pessoal ir entendendo melhor essa questão. Isso, mas a alfa e ataria é aquele velho terninho que a gente já conhece, aquele blazer, aquela calça mais bem cortada, né? Com aqueles tecidos planos, o colete, enfim. É essa gama de peças clássicas, mas que hoje ela vem de uma pegada muito mais moderna, descontraída, despojada, que como eu comentei, abrange todos os estilos. Então, mesmo alguém que tenha um estilo mais despojado, mais descontraído, pode sim trazer o clássico da alfa e ataria para o seu estilo, para o seu dia a dia também. E a gente já pode começar falando dessa alfa e ataria clássica, mas com uma pegada de despojado, mostrando esse meu look, que meu look é, né? Kathleen da Carroffi Boutique, e ela tem essa questão, né? Que já desconstrói um pouco aquela coisa mais clássica, né? Exatamente. Esse teu look, ele trouxe muito a questão da estampa, né? Essa estamparia bem moderna, bem gráfica, com as letras, né? Que trouxe uma pegada bem fashion, e a gente olha no primeiro momento e nem diz que é uma alfaiataria, mas é uma camisa assim, é uma calça, né? Com corte de alfaiataria, então a gente trouxe... E aqui tu jogaste com um escarpão, mas também poderia colocar um tênis, né? Ficaria muito bacana também. Pois é, para quem quer saber como ficar aí com uma moda bem legal aí no outono e inverno, né? Nessa questão da alfaiataria, né, Kathleen? Como é que a gente pode desconstruir esse clássico? Então, existe várias formas de desconstruir, né? Um deles, como eu comentei, é trazendo um look mais descontraído, como jogando um jeans, né? Aqui eu coloquei um blazer, um cropped, poderia estar com uma calça jeans, poderia estar com um tênis, né? Ou... Aí a gente traz... Aí depende de cada estilo, né? Por exemplo, quem tem um estilo mais sexy, né? A gente consegue jogar um blazer com uma peça de tule, uma peça transparente embaixo, ou até mesmo aquelas regatinhas de alcinha, estilo lingerie. Detalhe muito importante da tendência agora de 2023, é uma alfaiataria mais confortável. Então, ela vem nessas modelagens mais oversized, que é para a gente não ficar tão presa, né? Então, é ficar um pouco mais confortável. E aí as propostas de modelagem vêm mais amplas, né? Então, pode jogar. Quem tem estilo mais sexy, a gente pode colocar uma pantalona, uma regatinha, como eu comentei, uma blusa de tule. Então, a gente desconstrói esse formato mais clássico, mais tradicional, numa proposta mais moderna. E essa pegada aí do confortável que tu comentaste já vem desde lá a pandemia, né? Muito. Que permanece agora no outono e inverno também essa linha mais confortável com o fina. Exatamente. Só que lá na pandemia a gente usava muitos tecidos malha, né? Abrigo. Hoje não. A gente trouxe a moda da alfaiataria, alfaiataria para uma modelagem mais soltinha, com tênis, né? Uma blusa também, uma camisa mais soltinha. E a questão aí do monocromático, né? Como é que as pessoas podem compor, digamos, né? Quem quiser usar uma alfaiataria mais clássica no monocromático. Essa é uma ótima dica. Principalmente para quem tem um estilo mais clássico e quer deixar a alfaiataria mais moderna, é investir no look monocromático, daqui a pouco tom sobre tom, né? Uma ótima dica que deixa o look muito mais moderno e também atemporal, né? Não tem erro na hora de combinar. E como é que as cores estão vindo, Ketlin? A gente vê que as cores estão fortes também, mas presentes na alfaiataria, né? Muito. A alfaiataria está muito colorida, inclusive cores fortes, neon, vermelho, o fúcsia, o roxo, né? Então, e a combinação entre elas também está muito em alta. Muito obrigada pela sua participação de hoje no Aliadas Feste. Eu que agradeço.